Estás? Não tens o melhor lado? Por acaso eu tenho. Tens, qual é? Eu acho que é este, porque eu tenho sempre borbulhas neste. Pronto, está bem, está ótimo. Viemos então buscar o José Carlos Malata, o seu habitat natural. Quem está? Tachos, panelas, é o que há, mexilhões, também gosto, eu gosto de mexilhões. Ninguém diria. Não, mas é, gosto de mexilhões, mas agora, quando é muito mexilhão, mas os melhores uma pessoa tem que dizer, olha, está quieto. NÃO, GOD! Tu passaste de a tua mãe, ou a minha mãe cozinha melhor que a tua para receitas lá de casa e agora também dás uma perninha nas sete maravilhas de Portugal à mesa. É. Não achas que há alguém que está a tentar sabotar a tua dieta? Porque, vou-te dizer, eu estive agora na minha nutricionista e ela disse-me, eu tenho que lhe dar os parabéns, porque você é espetacular. Mas, no entanto, tenho que revelar que engordei dois quilinhos, mas que é normal. Não, é normal. Agora para o verão. É normal, não, é normal. És inconsequente. Por quê? Olha aqui, assim. Mas agora já estou melhor outra vez. Depois temos ali... Mostra ali daquele lado, a chefe que está ali a preparar a comida que foi feita aqui, que é o nosso almoço. Portanto, é difícil, é difícil não... Então, tu fartas de poupar dinheiro em almoços. Dizes que faz este programa. Sim, porque ou levamos na marmita ou levamos no tupperware. Adoro. Então, em casa não fazes nada. E eu e toda a gente aqui, não é? Porque nós não gastamos, é importante dizer, que nós não gastamos nada, não desperdiçamos nada. Por exemplo, aquelas cascas que estão ali de mexilhão vão ser comidas pela uma falda, que ela gosta de... ela adora a cascas. Para além disso tudo, em tua casa não cozinhas absolutamente nada? Cozinho absolutamente tudo. Tipo quê? Tipo tudo, tudo o que tu quiseres. Eu sou... Ó pá, cala-lhe-se. Eu sou um campeão das cozinhas de cozinhar em meia hora. Certo. E eu faço, eu como tudo na vida, até no amor, eu gosto de coisas intensas... Mas rápidas. Mas rápidas. E portanto, eu chego, pá pá pá, descongelo, faço um sequenamento, diz-te a cansa e em menos de nada faço-se um pintéu espetacular. Portanto, estás convidada, se algum dia precisarem, é só telefonares-me e dizes-me assim, olha, daqui a meia hora estou na tua casa e eu de nada faço coisa nenhuma. Quer dizer, não, de nada faço uma coisa muito boa. Coisas extraordinárias. Os teus amigos já te levam mais a sério, desde que és um homem que cozinha e que tem uma família para educar. Como os teus cães. Sim. É que eles sempre me levaram a sério. Ao contrário. Não, mas é bom não se levar muito a sério. Eu não me levo muito a sério. Mas, por exemplo, sou um bom pai e isso é muito engraçado, não é? Eu acho que sou muito responsável e muito sério no essencial e nas coisas que são estruturais e que fazem parte da ossatura da vida. Em tudo o resto, sou brincalhão e tento não me levar mesmo nada a sério. Achas que conforme vais crescendo, vais ficando menos sério mas mais feliz? Nem sempre. Nem sempre. A felicidade é um tema que me… É um estado transitório. É uma demanda de uma vida. E às vezes é difícil… Nós podemos estar felizes mas quando às vezes nos faltam pessoas e quando as pessoas também vão desaparecendo e quando… Enfim, há fatores extremos ou externos, melhor dizendo, que fazem com que a nossa felicidade não seja plena. Mas, dentro disso, temos que encontrar aquilo que eu chamo de picos de felicidade. Se nós formos tendo picos de felicidade ao longo do tempo, de uma forma ou de outra, podemos considerar-nos pessoas felizes. Um abraço. Muito obrigada. De nada. É tão bem-sino. Não pode chorar também. Não. De nada. De nada.